Bom galera, então igual eu falei, eu tô programando as coisas pra gente fazer as lives Já vou ir atrás de comprar todas as coisas Webcam, comprar monitor Comprar muita, muita, muita coisa mesmo Eu quero tá fazendo live todos os dias Tipo assim, umas 8 horas Tô gravando É, minha amiga chegou, arruma o seu quarto aí que eu vou trazer ela aqui Quem? Minha amiga chegou, arruma o seu quarto que eu vou trazer ela aqui Por que arruma o meu quarto? O meu quarto tá arrumado Ah, não, tem como trazer uma pessoa nesse quarto É que aqui dá para a vida de boa Que é maior e tal Tá, mas é, tá bom, ué Tá, mas arruma o quarto Não, vou arrumar o quarto não Eu vou mandar ela subir? Pode mandar Tá, então já vai arrumando já Meu quarto não tá bagunçado, ué Só tá um pouquinho só Mas não tá tanto assim também bagunçado Do jeito que você tá falando, não Ó, galera, minha irmã tirando eu mesmo Mandou arrumar meu quarto que a amiga dela tá chegando O que é o quarto, tio? Tá arrumado Eu tenho uma mala ali que eu acabei de chegar de viagem Tá meio que coisado só Tem tipo esse fio que passa aqui no meio É, aqui tá um pouco bagunçado essa partezinha Mas nada de muita coisa também, né Oxi, eu vou filmar, eu vou filmar essa menina chegando Vamos ter que arrumar o quarto para ela chegar Vamos ver Bora, está aí Olha lá Oi, vem Oxi Ai, achei muito bom, vixi É longe, né Vamos lá, vamos concordar com a irmã que a gente mostra Hello, hello Oi, tudo bem? Vamos Você vai mostrar Mostrar a casa para ela, Isa? Só a minha filha Oxi, nunca me escrava na vida A senhora tem muitas casas Ah, é ali, é a coisa que ela chama da Guari É ela, né? Nossa, faz tempo que eu não vejo ela, pô Não, ela vai ficar no seu quarto, eu vou atrás de alguém Pode vir, fica à vontade aí Deixa eu acender as duas aqui Eu tô gravando, você não se importa? Não Não Ah, você não limpa a sua casa, não? Ah, vai pegar Tem que dobrar essas roupas aí, só Olha, aqui é Ah, você vai mostrar uma casa para ela Vai, pode esperar Ela vai ficar aqui, que é a maior Aqui é o meu quarto Tá meio alguma coisa que eu não vou Pode ser as coisas aqui no canto Não, mas ela não vai ficar no meu quarto, não, né? Ah? Não vai ficar no meu quarto O que é isso? Um pouquinho O que? Isso monte de cabelo É, é que às vezes a galera senta Eu vejo os amigos meus sentam lá fora É a minha cama Mas por que você tá bagunçado? Ué, normal, você não bagunça a cama, filha? Ah, mas você tem que arrumar, não é? Ué? Olha lá, tá tudo bagunçado Já tem mania de limpeza, Isa? Entenda, eu não sabia Ah, é falta de casar Chamar as pessoas que vêm na casa e tiveram bagunça Mas enfim, ainda bem que você não vai ficar aqui no meu quarto Pode descer Não, pode deixar sua volta aqui É, por que deixar aqui? Ela vai dormir aqui? Tchau Tchau Oxi Leva pro seu quarto, Isa Eu tô levando Tá, tô folgando Ó, aqui É, meu banheiro, é isso aí mesmo Tchau Ah, beleza Vai lá que eu tenho que gravar um negócio aqui Tá tirando Aqui é a minha... Ah, a Dora tá tirando Trouxe a minha folgada Pronto Pronto, arrumei um título pro meu vídeo Olha lá Tudo que a Isadora tá mostrando pra ela, ela tá reclamando Olha lá Aí, aqui A Isadora também tá mostrando a casa pra ela, tá ligado? Tudo que a Isadora tá mostrando, ela acha ruim, reclama Que estranho É aqui onde ela se arrumou mesmo, sabe? Que estranho Oi, Isa Ela tem um... Isa Vem cá, rapidão Só você Vem aqui Vem cá Por que ela tá sem isso, menina? Não sei lá, é porque... Mano, a casa tá uma zona, né, velho? Ah, mas aí... Meu quarto não tá tão bagunçado É que eu cheguei de viagem hoje Não A Ariane, ela é meio assim... Ela tem toques, essas coisas Oxi Tudo que você... Nossa, que calor, tá? Tá Tudo que você tá falando É, mano E não tem ar condicionado nos quartos E ela pode tirar as coisas dela daqui, filha Ela não vai dormir no meu quarto, não Tá doida Ela vai querer dormir, porque ela não sabe E o seu tá arrumado? Não, não sei Tô procurando a casa pra ela Vai lá que eu vou... Eu tô de olho em vocês, vai Vai lá Que estranho, hein Galera, eu juro, mano Muito estranho A menina é uma folgadinha Tá folgando, hein Certeza... Mano, ela vai passar uns dois dias aqui em casa Certeza que ela vai assistir esse vídeo De 60x esse vídeo, que você foi folgado, hein Galera, eu tava finalizando um vídeo Que eu tava mostrando as coisas que eu ia comprar pra vocês Acho que eu nem vou postar esse vídeo Eu quero comprar coisas pra fazer live Mas eu vou dar uma... Eu vou dar uma seguida nelas pra ver o que elas estão fazendo Olha aqui, ó Vamos lá Ela tem que ver com a salinha Eu tenho uma salinha Ela tem uma salinha aqui, né Ela tem uma salinha Nossa, uma salinha e o salão aqui Não, não é salão Ela tem uma salinha aqui A gente tem uma salinha aqui Mas não tem uma oferta fechada Fica toda assim A sala, o pessoal vem aqui Ela vem aqui, ela vem aqui, ela vem aqui Vai tá? Não, é quando a pessoa vem aqui Ela vem aqui, ela vem aqui É, é um pouquinho Ela vem aqui Esse é o tapete Ah, mas eu vou colocar mais uma Aqui tem um quarto É uma menina leve Eu vou colocar esse sapato Ah, e você gosta também Quer aquele lá embaixo? Olha, tem uma bateria Tem mais? Para! Tem Puta merda, meu Olha, aqui, ali Vamos descer É que são três ovários Eu uso três plantas de escadas, entendeu? Quem que organiza as coisas aqui? Ele, minha mãe E esses quadros? A gente vai ficar alongando Tá, cara, só tem escada Hã? Tem escada Olha pra cá E esse cachorro? Ele não pode não Tá gordo, né? Feito bom, né? Filha da p*** Falou que o Maradoc tá gordo É que é... Vou chegar mais perto Tá gordo, tá gordo Tá você, né? Eu tenho muito gordo desse jeito Ai, acho que um pedido Eu adoro Vai, vai, vai Chamou o Maradoc de pedido Essa é uma sala Uma ameaçada E essa parte Caramba, só tem Então tá pente Ai, tô aqui, ó Você viu que é um menino folgado? É, e essa é o meu aluno Isso aí eu... Eu tô assistindo TV Quando dá pra dar essa luz? Hã? Mas essa dela tá mostrando a casa pra ela Tudo ela tá achando ruim Depois ela dá pra comer daqui Hã? Dois minutos Falou que o Maradoc tá fedido Pedido no nariz dela Mais cheiroso que ela Mano, ela tá reclamando de tudo, né? Ei, tá gostando da casa? Tá gostado? Você viu aqui fora? Você viu aqui fora? Vem aqui fora Ó Tem que mostrar o meu quarto ainda Só falta o meu quarto que eu mostro pra ela Hã? Só falta o meu quarto que eu mostro pra ela Só o quarto Meio pequena essa é a piscina, né? Pequena? Piscina? É, não é piscina olímpica, né, filha? É, só pra casa a pessoa tá ótima Só, tá ótimo A da minha casa é muito maior Sério? Ah, mas lá... É que essa tem a piscina de casa e a gente tem a piscina do condomínio também Que a piscina do condomínio, ela é mais... Não tem aquecedor? É gelado assim? Tem, é que tem, não, tem sim Tem sim, é, trouxa Tem sim É aqui... Entra lá pra você ver Vem aqui É isso lá, ó É Ó lá Você entende de máquina, maquinária, essas coisas ou não? Não, mas seu pai entende Entra lá pra você ver se seu pai entende mesmo Pode sentar? É, se quiser dar uma olhada, ver se tem aquecedor mesmo Vê, dá uma olhada, só cuidado pra não cair Nossa, a casa de vocês é uma sujeira É uma sujeira? Sim Ah, entendi Nossa, você tem bicho? Só, né? Só Não, fica com os bichos um pouco aí, vai Ai, tira a parte Fica com os bichos aí Você tá reclamando a minha casa o tempo todo, garota? Rato suja, tá perdendo aqui Tem rato morto Então fica com os atos Tem rato morto, sério? Nossa, que longeira Então fica mais um pouquinho Ai Desculpa, moça Sobe aqui Nossa, com a minha cabeça Não, não, tem remédio ali em cima E aí, aí, você viu que tem aquecedor lá, né? Você viu lá? Quero ver se tá emocionado, né? Meu quarto, eu vou mostrar pra ela? Ah, esse quarto não compensa É a masmorra lá, né? Mas enfim Não, mas eu quero ver Você quer ver? Ah, depois a dona mostra pra você Enfim Ó, fica à vontade Vocês Você quer que eu peça alguma coisa pra comer? O que você quer comer? Vou pedir uma coisa pra gente comer A casa de sushi, pode ser? Que? Sushi Mas hoje Tá caro, viu? Sushizinho Ué, mas Pode ser uma pizza? Não, quero sushi, ué Tá bom Vou pedir um sushi, então Mas um só, né? Tá caro o sushi? Não Eu como bastante Enfim Fica à vontade ali, galera Eu vou Eu vou ir lá pra fora Pode ficar à vontade Vocês aí, tá? Tá que pariu Folgada Nossa, mano, juro Que que vai fazer Prendi ela no bagulho Não sei, galera Mano, essa menina se ferrou comigo, véi Juro Ela veio querer dar uma de folgada E eu não sei se é trollagem da minha irmã A minha irmã, se ela tá zoando Porque, mano, é possível que a menina tá reclamando de tudo, juro Não é possível E ela vai ficar aqui hoje e amanhã aqui em casa, mano Eu quero só ver Eu quero só ver Essa menina tá perdida na minha mão, mano Se ela ficar fazendo gracinha Tá perdida Porque eu sou louco, véi Ó Eles estão pra lá Mas não dá pra viver Tô dando risada lá agora Mano, eu acho que a Isadora deve estar me zoando, véi Galera, juro Me ajuda a descobrir Me ajuda a descobrir, mano Se a Isadora tá trollagem comigo ou não Essa amiga dela aí Fechou? Né, era nem um vídeo que eu ia gravar Eu acabei gravando A menina aqui ser folgadinha Mas eu já dei uma nela Já troquei ela no porão ali Pra ela ficar buscando Me descutando, né Enfim, galera Ela vai ficar aqui em casa Se vocês quiserem Deixem nos comentários alguma coisa Pra eu fazer pra zoar ela Tá ligado? Lá Eles estão lá embaixo ainda, ó Vamos ver se eu acho que vai passar pra lá Olha lá, olha lá, olha lá Ela tá mostrando Eu tô jogando na piscina Eu tô jogando na piscina Ô, Isadora, o que você fez? Eu tô jogando na piscina mesmo? Mentira Moça, Isadora, você viu a cara dela, Isadora Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, machucou Mascou Ih, Isadora, você é louca, véi Mas por que você fez isso com ela? Sabe que o pai dela é policial Você tá lascada, né Ajuda ela Pega lá uma toalha pra ela, Isadora Pega lá uma toalha pra ela Pega uma toalha pra ela Esse cachorro gordo Não fala do cachorro Calma, calma Caraca, Isadora É sua amiga, Isadora também Não pode fazer essas coisas Calma, calma, calma Tá gelado Tá gelado Esse door estragou Calma, calma, calma Mano do céu, véi Vai, Isadora, pega a toalha lá Calma, desculpa Desculpa pela minha irmã, tá Calma, calma, calma Nossa, que pilantra, mano Nossa, mano Que filha da mãe Tá gelado? Muito Calma, calma Ela acertou o chinelo na sua cara? Ela machucou? Acertou Eu vou acertar em duas vezes agora Tá doida, filho? Calma, ela foi buscar a toalha lá pra você Tá muito frio Tá frio mesmo Ó, vai ver a jogada aí de cima, Isa? Traz aqui embaixo a toalha Calma, calma, galera Nossa, meu Ô, Isa, não pode fazer isso com os amigos Vem Não pode fazer isso com os amigos Então, ó Caraca, mano Obrigada Pode dar um refrescado pra ver se pare de favor? Só vou jogar você aqui Mas e agora, Isa? Vocês não estão brigados, não, né? Claro que eu tô jogando na piscina Visitor, agora, né? Visitor, vem cá, Isa Vem cá Vem cá Vem aqui comigo conversar aqui Ó, desculpa, hein? Caraca, velho Vem cá, Isa Mano, a Isidora é louca Mano, a Isidora jogou na piscina A Isidora jogou Vem cá, Isidora Vem cá, Isidora Mas e agora? Ela tá brava com você Agora tem que se resolver Você tá jogando maldade mesmo? Sim, mano Ô, amiga, vem cá Você só sabe falar É que você é sua amiga A gente faz tempo, né? É, mãe, né? Mas vocês estão sinceros desse jeito? Ela tá lá Ela não tá rapida Não é bom Ah Enfim, galera Não sei o que eu faço agora Nesse vídeo Eu tava acabando o vídeo aqui Finaliza Sorte, sorte Que eu filmei de longe Assim, ó Eu consegui filmar você Jogando na piscina Sério? Muita sorte, juro Gente, ela tá morrendo de frio lá, mano Tá, mano Agora vai ser doido Me ser doido com ela Vai rapidinho Vai rapidinho Desculpa pra ela Tenta rapidinho Desculpa pra ela Eu vou ver se eu pego de longe Fala assim Que era Bota a culpa em mim Fala o que eu tinha pedido Fala que era zoeira Mano, Isidora é louca, galera Juro Olha lá O Isidora tá pedindo desculpa pra ela agora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O Isidora tá pedindo Caraca, minha Juro Olha lá Mano, já sei, mano Olha lá Tá ajudando a se secar Eu já sei Acho que eu vou jogar Minha irmã na piscina agora Porque as duas Olha lá Pedir desculpa Pedir desculpa Porque se eu jogar Minha irmã na piscina As duas vão Vão ficar lá igual Tá ligado Aí não vai dar ruim Oi, Isidora Oi Vem aqui Vem cá Mano, minha mãe é louca Juro Mano Você pediu desculpa pra ela? Pediu Hã? Pediu Pediu Ó, então é o seguinte Dá uma roupa pra ela Ajuda ela a se arrumar lá Tá? E... Não sei, velho Não sei Tá? Então vamos lá pro quarto Vem Parou, para Por quê? Por que? Por que você está fazendo? Vai te colher Você tem que ficar Você tem que ficar Quid com ela, Isa Pra ser Você é amiga, Isa O que foi? O seu celular? Por que você fez isso? O celular tá com você? Não. Nossa, velho. Sua culpa, Mara. Você que falou, sabe? Eu joguei ela pra ficar aqui com você. Ah, e a água não tá geladinha, não. Ela tava de frescurinha? É, tá boa. Tá gelada sim, tá boa. Ah, meu Deus. Eu vou deixar vocês aí. Vou deixar vocês aí embaixo. Eu tô indo lá pro Elite agora, tá? Tá. Eu tô indo lá pro Elite. Você quer tomar? Vou... Não. Nossa, que mancada. Não. Isso aqui é o quê? Virou palhaçada, né? Enfim, tchau pra vocês. Eu não tô entendendo mais nada aqui desse vídeo mais. Eu tô gravando tudo e... Galera, vamos lá pro Elite agora. Eu tô indo lá pro Elite. Eu tô novig. sandbox. Eu tô tendendo mais nada aqui.